e essa loja tem muitas coisas nós vamos fazer alguns vídeos sobre que produtos que tem aqui dentro se você gostar de um like e comente no canal que você quer ver aqui agora é faça você mesmo experimente é uma delícia o melhor estilo faça você mesmo você tem uma infinidade de pastilhas de vidro de metal olha que legal então vários padrões para você colocar em diversos lugares todas elas vem com auto adesivo tá vendo você tira essa película e põe aonde você quer o produto e são muito interessantes são diversos padrões diversas coisas o melhor estilo faça você mesmo tá tem muitos padrões para você colocar aonde você quiser tá é da hq mesmo é uma importação deles você tem aqui ó dá uma olhada que bonito diferente é muitos padrões e muitos padrões diferentes e né mas esse aqui já é um pouquinho diferente mas nós vamos falar dele também tá E aí e olha que legal e todos no mesmo padrão todos adesivados para você poder facilitar né seu dia a dia na hora que você for fazer qualquer coisa desse tipo você tem também uma coisa nova ó tá aqui ó tá vendo aplicado aqui ó aplicado bem aplicado simples de aplicar vários padrões várias texturas diferentes não sei se você vai conseguir perceber aqui mas eu vou dar um detalhe aqui tá vendo ó ele tem aqui uma camada tipo de uma espuma tá vendo essa espuma ajuda bastante e ele fica muito bonito é esse padrão aqui ó é isso aqui ele vem assim ó em placas tá vendo várias placas em vários padrões ali ó ó ó ó esse é um padrão mais claro que ele tem padrão mais escuro tá vendo as placas vêm assim todas elas vem com adesivo atrás tá com esse adesivo você consegue o decor wall é lindo né dá para fazer uma diferença é um padrão mais amarelado você viu que tem ali na parede né então eles têm muita coisa aqui do faça você mesmo né interessante né isso aqui é mas é um pouco mais novo vamos colocar assim também tem esse padrão aqui ó home decor que também vem com a espuminha atrás ela vem texturizada em 3d muito bonita tem assim também tá vendo passando a mão você vê ela tem uma textura aqui tudo é uma coisa só aqui já é outra coisa ó que tá bonito é pronto para mudar o seu ambiente e quer mudar o seu ambiente hoje hoje mesmo agora dá um pulo aqui na h&d na h&q e você vai conseguir levar para sua casa um produto diferenciado para melhorar aí a textura aí né parede seja da do hall de entrada da sala da cozinha do banheiro né olha que coisa bonita é isso né texturizada bonita né tem outra aqui outro padrão é o padrão legal esse aqui ó e é um prático com adesivo atrás bom então você consegue qualquer pessoa um pouquinho de dedicação aqui ó consegue instalar esse tipo de coisa aqui ó ó padrão diferente coisa bonita bom então aqui na h&q faça você mesmo só chegar e você vai levar para sua casa para seu escritório né para onde você quiser modificar um pouco dessas maravilhas aqui tem mais uns detalhes aqui vamos vamos encontrar e vamos postar aqui já já e também tem outros tamanhos tá vendo esse aqui é menorzinho né né quadradinhos de 30 por 30 né mesma coisa 30 por 30 padrão e tem bastante para você experimentar e muita coisa aqui muita coisa aqui muito interessante né vem aqui também essa parte dos papéis por dentro né tem bastante papel de parede e esses mais modernos 3d também né aqui também tem aqueles papéis de parede tradicionais aquelas faixas que você divide a parede né e também tem um monte de outros padrões de papel e de parede tem muita coisa aqui muita coisa se você quer fazer uma modificação no quarto num num pedaço da sua do seu ambiente aqui é o lugar para você adquirir essas coisas que você para você fazer essa modificação e se você olhar tem muita coisa mas muita muita coisa mesmo tá vários padrões olha que acabamento tem isso aqui consegue ver né direitinho olha que acabamento olha que acabamento olha esse de baixo é muito interessante e aí tem um não é um mundo aqui de desse tipo de coisa você vê tem vários padrões de preço é muito legal você vai ficar e com seu projeto em dia e você vê até aqui para fazer esse tipo de a aquisição o a a a Novo ambiente.